Há mais de quinze anos no mercado, Maravalha Águias se consolida como referência regional em Maravalha de pinos, produto seco e livre de agrotóxicos. Confira nossa gama de produtos. Maravalha para aviário. Vaca de leite. Cavalo. Suínos. Maravalha Águias, conforto para o animal e qualidade para o produtor. Contato com Gelson Águia, quarenta e cinco, trinta e dois, cinquenta e dois, trinta e quatro ou WhatsApp, quarenta e cinco, nove, noventa e nove, setenta e um, cinquenta e quatro, sessenta e quatro.